O ataque à bola parada e este remate não daria grandes hipóteses de intervenção a André Gomes. Mas já o Benfica é na resposta. E o perigo volta a rondar. A beleza do futebol com o Porto vai marcar o Benfica. A bola entra. Chapeada a Angel Gonzalo. É conciado. O saldo dentro da área agora rico.